Me chegando pra brincar do rei que tá O baranho jurido O baranho jurido O baranho jurido no cabelo ao vento Temática espantáneo O sol parando o barco alto a sevará O baranho jurido O beijo, o beijo, o beijo Eu já escuto os textos O beijo, o beijo Eu já escuto os textos O baranho jurido 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 Eu já me sinto ser salto Eu já me sinto ser salto A voz de anjo se sumou Eu vou ouvir o barco de ser salto Eu já me sinto 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 ser salto Olha lá o espantalho, temática bem interessante aqui trazida. E não! Bota pra ser a tradição! É! 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 Olha aqui, mulher! Está responsável para esquemática de turismo? Olha só essa proteção! Olha! Olha! Não é mesmo, irmão! O que estamos esperando? Vamos levar ele para a nossa votação! É! 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 Abertura Abertura É hoje a grande noite de São João, mas cadê a febre? Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Ai meu Deus! Acho que estou ficando doida! Ou será que estou sonhando? O espantário está falando! Me diga, algum pássaro por aí? Não, não há pássaro por aqui! Então poderei sair! Menino, me ajude! E essa carta em seu bolso? Essa carta me ajudará a encontrar a cor branca e assim servida como você! Como? Não entendi! Pare de perguntar! Leia a carta e me ajude a encontrar a cor! Tudo bem, te ajudarei! Aqui diz que deveria encontrar a luz! Só assim poderei encontrar a cor branca! Então vamos! Tenho até o meu PC para encontrar a cor! Vamos! Ops, eu me apresentei! Prazer, eu tenho! Sou valentino! Ops, eu tenho! Vamos! Pode fugir, counted! Ouvi para! 121 episódio E221 Cadê o Vento, que você faz meu coração? Nosso desejo, se usamos, que você jure a gente ouviu Eu quero ouvir! Miragol! 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 Si, o goleiro tem sentido e o goleiro tem dentro da guleta sai do mundo em pensamento de forma militar A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos